Música Então, esse território aqui representa a vida, né, porque é um território sagrado para o nosso povo. É um território que aqui a gente encontra a paz, né, encontra o carinho da natureza, a proteção, né. Então, esse território aqui representa a vida. Nós somos guiados pela nossa ancestralidade e pela espiritualidade. Aonde que dentro dos nossos rituais sagrados, assim como nós praticamos até o dia de hoje, e vamos continuar para as futuras gerações, veio os encantados, né, que a espiritualidade falou que a gente tinha que vir proteger esse território, aonde ia ser desimado com a criação de grandes empreendimentos. Que a gente tinha que vir para proteger isso aqui, porque senão eles iriam destruir toda a mãe terra. A gente vive aqui hoje em torno de 15 famílias, né, 15 famílias com 56 pessoas, né, nessa aldeia. Então, essas aqui são todos familiares, nós somos todos parentes, né. E o governo, ele vem a todo momento atropelando a lei e a constituição, né, quem nos protege. Então, existe várias PEC, né, o marco temporal, né, que está aí em eleição, né, em concorrência aí. Uns deputados, ministros, uns a favores, outros contra, né, isso aí tudo é iniciativa desse governo que vem a desimar o nosso direito e o nosso povo. A nossa maior fonte de riqueza, né, que é a nossa cultura, né, Hoje, o indígena, ele sem a cultura, né, ele acaba que perde tudo. Então, a gente busca o dia a dia para estar cada vez mais, né, tendo conhecimento da nossa cultura e passando para o nosso jovem também para não perder, né, o que resta dessa cultura, que é uma cultura que há muitos tempos atrás, né, Muitas etnias e hoje, né, já se foi para mais da metade. Quando a gente chegou aqui, não tinha nada dessas sementes, né, Então, todas as sementes hoje que estão aqui feitas já em artesanato, A gente tem muitas plantas dessas já plantadas, né, Umas já estão até florindo, outras já deram fruto, né, E tem outras aí plantadas já quase no ponto de colher fruto. E aqui também a gente tem o pau de chuva, né, Que a gente trabalha também com a parte de meditação, né, E dentro dos nossos rituais a gente faz os cânticos, né, E aonde que a gente vai fazendo esse papel de orientar Sobre o nosso instrumento de toca de trabalho. Antigamente, né, muitas aldeias não eram abertas para o público, né, E hoje a gente está abrindo uma aldeia para o público, Para a pessoa ter o conhecimento da nossa cultura, Então a gente está com essa missão de estar aqui, né, Protegendo nem só para nós indígenas, Mas para toda a nação do nosso país e do mundo. E aonde a gente luta para proteger a biodiversidade, Aonde tem as plantas, tem os animais, né, E de onde a gente busca todo recurso. Quanto para nós se manter em vivo em parte de alimentação, Mas também da medicina da floresta. Com meu maracá, eu vou cantando para a floresta, Com meu maracá, eu vou cantando para a floresta, Agradecendo os naús, saudando a mãe terra, Agradecendo os naús, saudando a mãe terra. E aí, Agradecendo os naús, saudando a mãe terra. Agradecendo os naús, saudando a mãe terra.